Gravata de caveira, né? Para ver se a gente enterra os conceitos errados. Gente, eu vou continuar ainda nessa história de golpe num golpe, golpe tabajá. Eu vou continuar. Enquanto as pessoas não quiserem pensar no que está acontecendo, eu vou continuar. Eu vou fornecer narrativas e narrativas e narrativas até que, para além da esquerda reflexiva, as pessoas comecem a querer refletir. Vejam só, no Brasil nós criamos a síndrome do golpe, mania do golpe. 1964 traumatizou o país de uma tal maneira que, para frente e para trás, tudo virou golpe. É interessante isso, não é? As pessoas vão ensinar a história e, de repente, falam que a república, ah, foi um golpe. Ah, revolução de 30, daqui a pouco eu vou falar que é golpe. Revolução constitucionalista de 1932, daqui a pouco eu vou falar que é golpe. Golpe para lá, golpe para cá. Aí, vejam a que ponto chegou a situação da palavra golpe. Tancredo Neves disputou com o Paulo Maluf no colégio eleitoral e venceu o Paulo Maluf no colégio eleitoral. O colégio eleitoral fazia as eleições indiretas. Em vez da população votava, quem votava era o congresso. O colégio eleitoral. E o movimento para pôr fim ao período criado em 1964, era o movimento das diretas já. Quando o movimento das diretas já não conseguiu criar uma emenda para a Constituição propondo eleições diretas, e iria continuar o colégio eleitoral, Muita gente continuou o movimento. A Folha de São Paulo, o PT. Aí o Tancredo, que já tinha obtido a contagem dos votos, ele já sabia que no dia da eleição ele iria ganhar do Paulo Maluf, e o período militar iria acabar por eleições. Sabe o que o Tancredo falou? Aí, né, quem continuou com o movimento, sabe o que ele falou para o PT e para a Folha de São Paulo? Quem continua a falar em diretas, eleições diretas, agora, é golpe. Porque agora eu já consegui os votos para derrotar o Paulo Maluf. Entendeu? Tudo é golpe. Aí vem o impeachment da Dilma. É golpe. Até se chegar a esta porcaria que nós estamos vivendo hoje, do tal do golpe do Bolsonaro. Por que eu estou dizendo que é porcaria? Gente, olha só o que está acontecendo. Olha só o problema conceitual, como ele vai gerar problemas políticos perigosos no futuro. Teve uma reunião, depois das eleições agora do Bolsonaro perdeu, teve uma reunião com generais aeronáutica, marinha e exército, mais Bolsonaro, mais Torres, mais CID, é uma reunião. Nesta reunião foi apresentada uma proposta, não pelo Bolsonaro, mas pelo próprio Torres, de um texto onde o Bolsonaro, o presidente da República, leria, antes da posse do Lula, questionando as eleições e declarando um estado de segurança nacional. tá? Esta reunião, Bolsonaro não falou em golpe, ele falou no quê? Em proteger a Constituição brasileira e o Estado brasileiro, porque havia fraude nas eleições e havia alguns problemas criados pelo STF, então a eleição não era legítima. Era uma coisa tão tola, tão tosca, tão sem base em movimento algum, que a conversa ficou por ela mesma. Dois generais falaram que aquilo era uma bobagem e um general, o da Marinha, disse que o presidente que se precisar de mim, tuas ordens, é o presidente, é o chefe das Forças Armadas. terminaram a reunião, acabou o assunto e não aconteceu mais nada. Quer dizer, não aconteceu mais nada, vírgula, né? Por quê? Porque o pessoal que estava na frente de quartel, um bando de completo maluco de uma realidade paralela, incentivados, pelas falas dúbias do Bolsonaro, que ele dizia que ele não ia sair do governo de maneira nenhuma e dizia que as eleições haviam sido fraudadas, aquele povo na frente do quartel ficou ali e começou a tomar iniciativas por eles mesmos de fazer um protesto. Não deu certo deles marcarem para a posse do Lula, porque na posse havia muita segurança, então eles marcaram para o 8 de janeiro. O Bolsonaro ficou sabendo, os advogados informaram ele e disseram para ele, olha, a sua fala dúbia em palanques por aí, pôr no inquestionamento as eleições, ela vai fazer de você o chefe desse movimento de ir até o Planalto, que está se chamando Festa da Selma e que está sendo organizado pelas pessoas ali, né, os bilolados que estão na frente do quartel. Sabe o que vai acontecer? Eles, o governo vai chamar isso de insurreição ou golpe ou baderna, seja lá qual for, vão considerar você sendo o líder e vão prendê-lo. Então, você saia do país agora ou fale para aquele pessoal não fazer movimento algum. Aí o Bolsonaro disse, falar para eles eu não vou falar porque é gado meu, então eu vou fugir. Não passou a faixa, fugiu a pericrente, que era a maior envolvida nisso tudo, no sentido de fazer com que o Bolsonaro não saísse do governo, nem quis viajar com ele porque brigou com ele no dia que ele perdeu a eleição. Bom, acontece que a imprensa e a oposição que vinham falando que Bolsonaro não era um cara de 64, portanto um golpista, continuaram com essa narrativa e quando aconteceu o 8 de janeiro, eles não chamaram de Baderna, eles chamaram de golpe e culparam o Bolsonaro do mesmo jeito que o Bolsonaro sabia que ia acontecer. E aí sim, o processo pelo qual o Alexandre Moraes estava investigando mídias digitais de extrema direita que soltavam fake news, ele incorporou este 8 de janeiro nestas investigações e no primeiro momento ele chamou isso de golpe tabajara, no segundo momento ele começou a incorporar frases da imprensa e do PT que qualificavam tudo isso como atos golpistas. bom, aí a investigação foi andando e chegou o dia dos três generais irem prestar depoimento na Polícia Federal porque no meio das investigações se descobriu que houve uma reunião esta reunião que eu acabei de dizer entre generais e Bolsonaro onde foi apresentada esta minuta que o Bolsonaro leria em proteção da Constituição. Aí sabe o que os generais falaram? Ao invés deles chegarem lá na Polícia Federal e dizerem olha, aquilo não foi reunião pra golpe coisa nenhuma. aquilo ali foi uma bobagem do Bolsonaro e foi assim que a gente interpretou uma bobagem do Bolsonaro. Por que que os generais teriam que falar isso? Mas não falaram. Eles endossaram a conversa que está na imprensa no PT e agora até na Justiça falaram que foi uma tentativa assim de quebrar a ordem constitucional ou seja, golpe. Eles não poderiam ter falado isso porque ao falar isso eles estão dizendo que eles prevaricaram. ou seja, que eles viram o perigo viram o crime olharam nos olhos do criminoso e foram pra casa sem denunciar o ato sem denunciar o conluio sem denunciar o planejamento disso que virou golpe. Eles tinham que ter chamado o Pacheco o Lira e feito uma declaração pra nação. Ora, participamos de uma reunião o presidente está tramando contra o presidente eleito Lula e nós estamos aqui pra denunciar. Agora o Congresso tem que tomar atitude a população tem que tomar atitude o Tribunal Eleitoral tem que tomar atitude e tudo mais. não fizeram isso. Eles tinham que ter feito isso sendo que eles endossaram que é golpe e eles tinham que ter feito isso mesmo que eles achassem que aquilo tudo era uma palhaçada um golpe tabajara. De qualquer maneira eles participaram e se comprometeram com a reunião mas agora utilizando do conceito de golpe eles simplesmente estão dizendo que eles é que impediram o golpe porque disseram para o general para o Bolsonaro que eles não endossariam aquilo e prenderiam o Bolsonaro. Eu duvido que eles tenham falado isso para o presidente. Eu duvido eu duvido que qualquer um dos três tenha dito na cara do presidente que o presidente seria preso. No máximo que eu acredito é que eles disseram que o presidente poderia ter implicações complicações com aquilo. Porque o presidente ainda era o presidente ainda era o chefe das forças armadas e eu duvido que eles tenham peitado o Bolsonaro. Nem o Bolsonaro peitou eles porque o Bolsonaro é corno. Nem eles peitaram o Bolsonaro porque eles são puxa-sacos de qualquer pessoa que esteja na hierarquia superior a eles. Eles foram lá como cordeirinhos, saíram como prevaricadores e estão posando de heróis e a justiça, a imprensa e o PT está ajudando a transformar esses três e mais a cúpula de todas as forças armadas como heróis da nação. Salvaram a nação do golpe do Bolsonaro. Golpe do Bolsonaro esse que não tinha nada a não ser uma minuta de gente tonta. Piricrente, Pazuello, a besta do Costa Neto que entrou nessa, Heleno, Mourão. Toda essa gente pressionava o Bolsonaro para ficar no poder e o Bolsonaro alimentava eles. E esse pessoal é que ajudou o gado a se reunir. Isso não é golpe, gente, nem planejamento de golpe. Como é que você vai planejar um golpe onde você ganhou as eleições? Todas as forças de direita que sustentaram quatro anos de governo Bolsonaro ganharam as eleições. Governadores são de direita, maioria. O Congresso era de direita, maioria. Os senadores são maioria. Eles ganharam a eleição e eles iam chegar para a população e falar assim, ó, nós ganhamos. Mas o Bolsonaro está dizendo que não valeu. Então nós vamos acompanhá-lo para dizer que não valeu e vamos pôr todos os nossos cargos à disposição, tá? Nossa, que lindo. Não, gente. Como é que você vai invalidar uma eleição coletiva? Hã? Como? Gente, não tem mecanismos técnicos. Além do mais, as forças armadas deviam participar da comissão da comissão que legalizou e legitimou as urnas eletrônicas. Então, aquele papel era de fato uma palhaçada, a reunião foi uma palhaçada, foi uma comédia. Se a gente chamar isso de golpe tabajara ou de comédia, os militares que estavam ali tinham a obrigação de denunciar aquilo. Se se chamar de golpe, então mais ainda eles prevaricaram. E, nos dois casos, Bolsonaro está implicado também porque participou. Participou de algo sem fundamentos que iria pôr em dúvida a justiça eleitoral, coisa que ele já tinha feito com a reunião dos embaixadores, mas voltou a fazer depois já com o Lula eleito e ele sem apoio social ou político algum. Quer dizer que gente na frente do quartel é apoio político àquelas pessoas? É ridículo. O próprio Alexandre Moraes entrevistou cada uma na prisão e disse elas são tontas, elas vivem num mundo paralelo. Eis aí o que eu estou tentando explicar. E por que que eu estou preocupado, gente? Porque se Bolsonaro na hora de você fazer o indiciamento você não souber colocar na letra do indiciamento os termos corretos e se você colocar golpe para satisfazer os imbecis da Polícia Federal sabe o que vai acontecer? No calor da hora Bolsonaro vai ser indiciado pode ter a ser condenado. Passado um tempo as pessoas esfriam e aí começa a se remoer o conceito e aí vai ver que não era golpe coisa nenhuma e Bolsonaro vai se inocentar. Foi exatamente isso que aconteceu com o Collor. Lembram da Dilma? É golpe, é golpe, é golpe, é golpe. Para com isso, gente. Chama de impeachment. Usa o conceito certo. Não. O Peturro, o petista burro foi foi até o fim falando que era golpe. Aí deu no que deu, né? Tá tendo que engolir no governo os golpistas, porque tem um monte de gente no governo que votou para o impeachment da Dilma. O vice do Boulos em São Paulo é uma famosa golpista. é a marca suplicia, ela votou pelo impeachment. Agora eles começaram a perceber o erro conceitual como ele dá problema na política. Porque agora eles têm que chamar de golpista quem é o vice do Boulos. Agora não é mais golpista, agora virou impeachment de novo. Ah, já vi gente do PT falando que a marca suplicia votou pelo impeachment. Ela errou, mas não fala mais golpe. E vão fazer a mesma coisa com o Bolsonaro. Vão usar o conceito errado e vão dar chance para ele depois mostrar que erraram e vão diminuir a condenação dele. O papel do filósofo, gente, é lutar para que os conceitos não se percam. Porque eles, conceitos, têm implicações práticas, jurídicas, importantes e quando a gente sai deles, ah, meu amigo, eles voltam depois para nos pegar de noite pela perna. Conceito é como um fantasma. Você expulsa pela porta e lhe faz burro pela janela. Estou avisando. Estou pondo esta narrativa porque isso que eu estou falando não é alguma coisa que já não tenha acontecido. mas o idiota vestido de idiota acha que estou passando pano para o Bolsonaro porque ele acha que o Bolsonaro só pode ser indiciado se falar que é golpe e o Bolsonaro pode ser indiciado pela reunião que ele fez porque a reunião que ele fez já é está configurada como alguma coisa que é uma subversão uma subversão à constituição não precisa ter intenção de golpe o presidente não pode criar uma subversão da constituição ele tem que manter a versão correta da constituição e a versão correta da constituição estava avalizando as eleições legitimadas ele não podia questionar isso não precisa falar que isso é golpe porque isso não é golpe agora o Bolsonaro que é né que já está sendo instruído pelos advogados está dizendo que ele não cometeu crime nenhum por estar conversando a respeito de coisas previstas na constituição essa resposta dele mais tarde pode pegar agora não porque agora é fácil dizer para o Bolsonaro que a conversa que ele teve não está prevista na constituição pelo contrário está previsto na constituição a maneira que as coisas foram feitas e não a subversão que ele estava dando e pode se acusar de ele presidente que tinha por dever preservar as instituições e a eleição passou a atacá-la aliás prática que ele já fazia mesmo quando ele foi eleito ele já atacava as eleições sacaram isto já é o suficiente gente para indiciar agora quem indiciar com o conceito errado vai ajudar o Bolsonaro e está ajudando os militares a posarem de heróis mais explicado que isso gente duvido que alguém consiga e estou explicando e estou insistindo por que porque eu estou rezando para o Alexandre de Moraes não utilizar a palavra golpe porque se ele utilizar meu amigo ele está construindo um castelo de cartas que vai ruir não na cabeça dele mas na nossa porque mais tarde ele se aposenta no Supremo vai curtir o dinheirão dele e nós vamos passar a ser os tontos da história e ainda vamos ver o Bolsonaro se descuidar sendo perdoado e disputando eleição Polícia Federal errou no processo do Lula queria pegar o Lula para ficar famosa está fazendo a mesma coisa que o Bolsonaro só que a coisa é diferente o Lula era inocente o Bolsonaro não é não precisa não precisa da palavra golpe para indiciá-lo a reunião já é uma reunião de subversão já é uma reunião que desrespeita a Constituição agora o saco é ter que aguentar os três generais heróis ou pelo menos dois né e a imprensa tudo agora né todo dia saiu a manchete Gomes Freire Freire Gomes né Freire Gomes e o outro né estamos sabe o que isso significa significa que nós todos estamos endossando que no Brasil não tem democracia nós estamos dizendo que nós dependemos de pareceres de três generais ou de dois generais para confirmar as coisas e que a eleição foi protegida pelos militares ou seja os militares é que dão o aval para as eleições no Brasil nós estamos criando uma narrativa que permite dizer que nós aceitamos o poder moderador do imperador que os militares quiseram para eles logo depois que fizeram a república ou logo depois que se fez a república né na no no conjunto de forças entre positivistas militares e outras forças descontentes com o império como os próprios cafeicultores bom gente eu vou lembrar vocês que o que está acontecendo no capitalismo atual está aqui né no subjetividade maquínica e no semi-capitalismo tem também o livro do Ilan do professor Eleutério tudo isso eu estou mostrando para vocês porque tem em livro na Amazon tem em livro nas livrarias se não tem você pede para eles mas também tem em ebook tá bom é bom que vocês estudem gente é bom tá daqui a pouco a gente volta tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri